Será que vai dar certo? Pega essas aqui, Dilson. Olha ali, guria. Não sei o que você vê. Senta e toda. Ah, Dilson. É isso, quer mais de uma mão. Ixi. Parou, ó. Parou de pegar a ponta. Será que vai dar certo? Vamos ver. O turbão lá fora tá saindo. Tá todo mundo esperando pra... Tá gravando. Aí. Chegamos queimado. Vai chegar ali embaixo e vai fazer um carcadelo. Não acontece o que ela acontece aí. Mas acho que pra baixo. Eu acho que ela tá ao contrário. Tá ao contrário? Viu, Rábito? Não tô ao contrário. Tem que botar a parte da outra e tá ao perfeito. Será? Hã? Eu acho que tem que acender mais... Quem foi a mão do baixo? A mãe, ela não quer assim. Não, ela vai botar pra baixo aquela parte. Então vira, então vira. Eu acho que sim, porque é a Dilson. É, vira, a Lilianzinha. Dá uma lambidinha e liga. Liga, põe. Liga, põe. A gente tirou, põe. Meu Deus, tô com medo. Viu, vem!